Olá pessoal tô fazendo uma receitinha aqui hoje aqui é um pão trançado aí trançado caseiro aí espero que vocês gostem se inscrevam no canal e deixa o like para nós aí aí vai ser dois copos de leite de 10 ml cada um 400 ml e dois ovos uma pitada de sal também e o óleo vai ser qualquer coisa tá aqui é 500 gramas tá 500 600 gramas mais ou menos eu vou começar aqui colocar um leite aqui eu vou colocar os ovos também legal ó e o copo de leite e eu vou adicionar o sal também eu vou dar uma batidinha daqui a pouco eu coloco ferro e agora eu vou colocar ferro e aqui ó e aí 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 vocês vão mexendo aqui aqui ó e aqui está bem pesada vocês vai com a mão mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí já eu já passei aqui pessoal vai ficar uns 15 minutinhos aí eu já vou começar a enrolar na rosca e pessoal se enrola dessa forma eu já vou começar a se inscrever no canal eu vou passar a gema de ovo e leite eu vou levar para o forno já que eu volto com vocês aqui espera 15 minutinhos tá deixar um pouquinho aí para levar para o forno acabei de tirar do forno aqui pessoal como ficou e aí pessoal rendeu 4 você tem gostado na casa você tem que tomar café tranquilo muito fácil fazer prático e aí ficou bastante fofinho pessoal eu vou passar por aqui eu vou passar por aqui até o próximo vídeo então falou então obrigado e aí e aí e aí